Sim, eu decidi que em 6 a 7 semanas eu vou estudar para o Enem 2023. E o meu objetivo vai ser um pouco ousado, porque neste Enem eu quero alcançar uma pontuação de mais de 170 acertos. Quer saber como? Aqui neste vídeo eu vou te explicar a estratégia que eu vou utilizar para poder alcançar isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Oliveira e nos últimos 3 anos eu obtive mais de 800 pontos de média geral no Enem, sendo aprovado em literalmente todos os cursos pelo Sisu, incluindo Medicina em inúmeras instituições federais do Brasil. Porém, existe um detalhe importante. Eu estudei para o Enem, de fato, apenas no ano de 2020, que foi quando eu conquistei a minha primeira aprovação em Medicina na Universidade Federal. Nos anos de 2021 e de 2022, eu não estudei para o Enem, fui fazer a prova e mesmo assim fiquei com mais de 800 pontos de média geral, novamente conquistando, mais uma vez, diversas aprovações em Medicina em instituições públicas e em outros cursos. Vini, se você passou no vestibular em 2020, por que você faz o Enem todo ano? Eu trabalho com vestibular há cerca de 3 anos. Eu produzo conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e em outras redes. E para me manter atualizado frente à estrutura da prova e para que eu possa sempre dar orientações mais assertivas para todo mundo que me acompanha na internet, eu preciso prestar a prova para ter uma noção de que tudo aquilo que eu estou falando ainda continua sendo válido e possa sim fazer com que outros estudantes possam também alcançar a aprovação. E aí vem a questão. Nesse ano, como sempre, eu iria fazer o Enem mais uma vez. Só que dessa vez eu decidi me desafiar. Eu optei por, agora, no lugar de só chegar lá no Enem e fazer a prova sem ter estudado, fazer um mini preparo prévio de 6 a 7 semanas até a prova para tentar alcançar aí a pontuação de 170 acertos. E vocês vão poder acompanhar tudo sobre esse projeto por aqui, no YouTube e também lá pelo meu Instagram. A propósito, eu não vou fazer esse preparo sozinho. Eu vou realizar isso junto com a minha namorada, a Gabi, que muitos de vocês que já me acompanham lá no Instagram devem conhecer. A meta é, eu quero alcançar 170 acertos na prova do Enem. Se eu não me engano, a última vez que alguém fez isso foi há mais de 5 anos. Ou seja, faz bastante tempo que ninguém consegue alcançar essa pontuação. Por isso, eu digo que é um objetivo muito ambicioso. Entretanto, eu só tenho, contando da data em que esse vídeo está sendo publicado, até o Enem 2023, cerca de 6 a 7 semanas para poder estudar. E não apenas isso. Como eu tenho que conciliar esse estudo por Enem com outros compromissos, como a faculdade de medicina, o trabalho, a plataforma de estudos e outros afazeres do dia a dia, eu só vou poder dedicar a esse estudo para o vestibular cerca de 25 horas por semana. E qual vai ser, então, a estratégia para isso? Basicamente, isso vai ser orientado a partir de 3 pilares, que serão revisões teóricas, simulados e listas direcionadas. Com relação à revisão teórica, eu basicamente vou revisar a teoria de alguns assuntos de que eu me esqueci. Poxa, eu já estou há mais de 2 anos sem estudar vestibular, então existe muito detalhezinho sutil, às vezes alguns aspectos mais decorebas de determinados tópicos, de que eu não me recordo. Então, eu vou ter que fazer a revisão teórica de alguns desses assuntos para relembrar algumas fórmulas, alguns conceitos que podem, eventualmente, aparecer lá no dia do Enem. Como que eu vou fazer essa revisão? De forma geral, eu vou pegar as minhas anotações para os conteúdos que eu pretendo revisar, vou ler novamente essas anotações para relembrar as informações teóricas e, a partir disso, vou realizar auto-explicações para internalizar todo esse conhecimento novamente, para memorizar esses aspectos de que eu provavelmente me esqueci. Para esse processo de revisão teórica, eu pretendo dedicar cerca de 10 horas na semana destinadas exclusivamente a reler as anotações e auto-explicar novamente o conteúdo para mim mesmo, para que eu possa internalizar essas informações. Se tudo der certo, eu vou utilizar, geralmente, as tardes de quinta-feira e de sexta-feira, 5 horas na quinta-feira pela tarde, 5 horas na sexta-feira pela tarde, para fazer essa revisão teórica de alguns assuntos importantes. E aí, você deve estar se perguntando, mas, Vini, quais assuntos teóricos você pretende revisar? Você vai revisar toda a matéria do Enem? Obviamente não. Eu já selecionei quais assuntos teóricos eu vou revisar em cada disciplina, mas aqui nesse vídeo eu não vou deslanchar isso com muito detalhe. Se você quer saber um pouco mais de quais assuntos eu pretendo revisar, eu indico que você vá lá no meu Instagram e entre nos grupos de WhatsApp que eu estou liberando frequentemente pelos Stories, que são grupos especificamente voltados a esse projeto de preparo para o Enem. Por meio desses grupos de WhatsApp, todos os dias eu vou estar publicando algumas atualizações sobre o nosso preparo, como que está sendo o nosso progresso em cada disciplina, e também vou explicar alguns detalhes mais específicos, como quais assuntos teóricos eu pretendo revisar e quais técnicas eu vou estar empregando ali na prova para tentar conquistar mais acertos no Enem deste ano. E tudo isso, obviamente, pode ser útil também para você, que está estudando vestibular e que vai, de forma direta, ser auxiliado pelas estratégias que a gente vai estar liberando lá nesse grupo de WhatsApp. Sobre os simulados, bom, eu já fiz todas as provas antigas do Enem de 2009 a 2022, então não faz sentido eu fazer essas provas antigas novamente como simulados. Por isso, eu vou utilizar na minha semana de estudo simulados modelo Enem para poder estar praticando conhecimento ali em cada disciplina. Para os simulados, eu pretendo dedicar 10 horas semanais também. Cerca ali de 5 horas e 30 minutos para o primeiro dia de prova e mais 5 horas para o segundo dia de prova. Aqui eu nem estou contabilizando a correção, Então, na prática, talvez sejam ali 12 horas semanais para poder fazer e corrigir a prova do primeiro dia do Enem e do segundo dia do Enem. A propósito, todos esses simulados modelo Enem que iremos realizar serão feitos em live aqui no YouTube. Então, já anota aí na sua agenda. 7 horas, horário de Brasília, todo sábado e domingo. Eu vou estar aqui no YouTube resolvendo essas provas modelo Enem para poder treinar o meu conhecimento tanto para o primeiro dia de prova quanto para o segundo dia de prova. Isso vai me ajudar a identificar melhor as minhas lacunas e perceber o que é que eu preciso revisar, aquilo de que eu não me recordo, para poder fazer uma retomada bem completa de cada tópico. Não se esqueça, viu? Todo sábado e domingo, até o Enem 2023, às 7 horas, horário de Brasília. Espero contar com a sua presença. E o terceiro pilar que eu comentei são as listas direcionadas. Bom, para as disciplinas de Física, Química, Matemática e Biologia, eu pretendo, além de utilizar o simulado como uma fonte de prática, realizar algumas questões de listas de revisão para poder retomar de forma mais ampla ainda cada assunto. Eu estou colocando essas listas de revisão porque o simulado é muito fraco na revisão de determinados tópicos. Tem assunto que cai numa frequência muito baixa no simulado. Então, para não deixar nada de lado, eu também vou colocar, no momento posterior, não vão ser nas primeiras semanas que eu vou fazer isso, algumas listas direcionadas para revisar os assuntos de cada uma das disciplinas do segundo dia do Enem de forma mais ampla. E até para que, treinando com questões de várias bancas de vestibulares, eu possa desenvolver mais o meu raciocínio em alguns outros modelos de cobrança que não são clássicos do Enem, mas que vez ou outra aparecem ali em pequena quantidade na prova. Como eu disse, eu vou usar 25 horas semanais para fazer esse preparo para o Enem. 10 horas ficaram para revisão teórica, 10 horas ficaram para os simulados, então, quando eu implementar as listas direcionadas aqui no meu preparo, eu pretendo colocar cerca de 5 horas destinadas a essas listas direcionadas para retomar globalmente o assunto de algumas disciplinas. E, claro, esses 3 pilares que eu comentei são os aspectos gerais desse preparo. Junto com isso, ainda vai haver a metrificação de resultados, a identificação de lacunas e outras orientações estratégicas que eu vou implementar na minha rotina para poder buscar essa evolução rumo aos 170 acertos do Enem. Então, se você não quer perder nada sobre isso, não se esqueça de me seguir lá no Instagram e, se possível, de entrar nos grupos de WhatsApp desse projeto para que você possa acompanhar todo o conteúdo que eu vou estar liberando diariamente por lá no Instagram e no WhatsApp e também para não perder nada aqui pelo YouTube e conseguir fazer junto comigo essa preparação rumo aos mais de 890 pontos de média geral no Enem. Estou brincando, não tem como tirar mais de 890 pontos de média geral. Mas, talvez dê para alcançar os 170 acertos do Enem. Vini, e se você não atingir 170 acertos do Enem? Se eu não atingi, eu não atingi, galera. Todo ano eu tiro mais de 800 pontos de média geral. Já ficou chato para mim. Eu quero um desafio. Eu quero tentar agora, de alguma maneira, bater 170 acertos na prova. E se eu não bater 170 acertos na prova, beleza, vai ser só mais um 800 pontos de média geral aí para a conta. A gente comemora e está tudo certo. Mas é claro que, já que eu estou dedicando o meu tempo para isso, eu vou tentar dar o meu melhor aí para, nesse pequeno tempo semanal, buscar esses 170 acertos no Enem 2023. É isso, pessoal. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para você não perder nada sobre esse projeto maluco que eu vou fazer e também para que você possa receber novos conteúdos que vão lhe auxiliar a alcançar a aprovação do vestibular no menor tempo possível. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos nos próximos vídeos, lives ou até mesmo lá no Instagram. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.